Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês. Realmente é bom chegar no evento e ver que ele dobra, ou talvez triplica a cada ano. E com muita gente querendo fazer e-commerce, rodar e-commerce. O Correio está no e-commerce já bem no início também. Naturalmente que o Jack London está aí falando como é que foi o início. Mas nós começamos uma primeira experiência, por exemplo, de comércio eletrônico no Correio em 98, com envio de telegrama pela internet e pagamento. Na época a gente ainda usava os provedores, era um negócio assim, um teste lá que a gente fez. Depois disso em 2000, por exemplo, até para atender submarino e americanas e outros places já tinham começado, nós criamos o E-Sedex, por exemplo, foi o primeiro serviço específico para entrega do e-commerce. E hoje nós vamos falar algumas coisas, alguns desafios que continuam sendo a logística. Eu gosto muito dessa frase do Jeff Bezos. Logística é distribuição, essa entrega para o cliente, ela é assim, é o iceberg do e-commerce. A gente vê a pontinha, o cliente vê só a pontinha, ele entra no site, legal, compra. Mas para fazer esse negócio chegar na casa dele não é fácil. Especialmente em um país como o nosso, continental. E naturalmente que tem muita coisa realmente por trás que acontece na loja, ou melhor, lá no seu armazém, no seu CD, compras, um tanto de coisa que não é muito foco aqui. Mas é um desafio e nós vamos falar algumas coisas nesse sentido. Então, bem rapidinho, eu vou passar uns 3, 4 slides sobre algumas coisas do Correio, mas para vocês terem uma ideia. Nós, por exemplo, rodamos ali 1 milhão de quilômetros por dia, nós entregamos, ano passado, 9 bilhões de objetos. Na prática, a gente entrega aí na casa de quase 40 milhões de objetos por dia, todo dia. Essa é a operação do Correio. Nós temos 60 e poucos mil carteiros, que estão naturalmente aí em todo o Brasil para fazer essa operação rodar. Em relação ao e-commerce, nós entregamos cerca de 40% de tudo que se vende no e-commerce. Naturalmente que tem linha branca e marrom que o Correio não entrega. Mas, se pensar nos pacotes pequenos, que é o foco do Correio, até 30 quilos a gente tem uma participação interessante. Ano passado, por exemplo, foram 48 milhões de entregas, nós crescemos 30% em relação ao ano anterior. O Correio tem investido e tem priorizado o comércio eletrônico cada dia mais. No passado, se pegar 10 anos atrás, o Correio sempre foi uma empresa tipicamente de mensagem, que nós chamamos, o XAC, a conta que continua chegando para vocês. Mas, cada vez mais, o Correio tem sido uma empresa de logística, de entrega de encomendas, que é uma outra plataforma. Coisa bem diferente são as contas, os boletos ou as cartas. E outra coisa bem diferente são as encomendas, especialmente do e-commerce, que cresce muito e tem uma participação muito grande dentro do Correio. Nós temos um pouco mais de 5 mil clientes com contrato, que tem naturalmente um pouco mais de quantidade. Só uma curiosidade, quantos de vocês aqui já entregam, ou melhor, já vendem pelo comércio eletrônico? Levanta a mão, só para eu saber. E quantos de vocês usam os Correios para fazer essa entrega? Legal, fico feliz. Estamos juntos aí nesse processo. Trazer algumas novidades no espaço para perguntas. A gente pode explorar outras coisas, não dá para trazer tudo aqui. Mas a boa notícia é que temos muitas coisas, coisas boas sendo desenvolvidas. Aqui, só para vocês terem ideia, nos nossos maiores clientes, tem uma concentração alta. Basicamente, Rio, São Paulo, Minas. E aí, por causa de um polo lá em Palmas, um incentivo fiscal, a gente tem lá também grandes clientes. Mas acaba sendo bastante concentrado ainda os vendedores do e-commerce. Eles estão, basicamente, realmente nessa região aqui, sul-sudeste, especialmente Rio, São Paulo e Minas. Se nós pegarmos os compradores, onde é que eles estão, é claro que o Correio entrega em todas as cidades. 5.665 cidades. Mas é bem verdade que esses compradores também estão concentrados. Por outro lado, começa a mudar um pouquinho essa realidade, ainda que seja lenta, mas ela começa a mudar. Continua sendo concentrado aqui no sul-sudeste, e aí o nordeste, e esse slide mostra isso, o nordeste começa a ter um crescimento interessante. Ele começa a se despontar. É tanto que Netshoes, por exemplo, Submarino e várias outras aí já estão criando CDs, ou já criaram CDs em Recife, por exemplo, para atender a região nordeste. O nordeste começa a comprar muito, especialmente eletrônicos e um tanto de coisa. Me lembra um conhecido, eu fico em Brasília, a nossa sede é em Brasília, mas eu sou goiano. Privilégio de ser goiano. Goiano é meio parêntese paulista, especialmente no interior, pelo menos o R continua. O R parece que saiu daqui. E aí eu encontrei um amigo, que ele é empresário na cidade chamada Palmerópolis, que já é divisa Goiás e Tocantins. Interior Tocantins, mais acima, final Tocantins e início de Goiás. Bem pertinho ali. É uma cidade bem pequena, e lá basicamente ele tem, ele é o grande empresário da cidade, ele tem um supermercado, ele tem uma loja de eletroeletrônicos, de móveis, eletroeletrônicos, e tem uma loja de roupa. Então assim, o cara domina a cidade. Ele falou, meu maior concorrente na cidade é a internet. O pessoal está comprando um monte de coisa pela internet, porque dá parcelamento, tem facilidade, tem preço mais baixo do que o meu. Hoje, meu grande desafio é conter as vendas pela internet. Eu falei, então é fácil, corta o cabo de internet, digamos assim. Brincadeira. Mas assim, a internet está comprando, o pessoal compra do Brasil todo. A gente olha a nossa operação, tem coisa espalhada pelo Brasil. É claro que existe uma concentração, e o Nordeste começa a comprar mais, o que é interessante. Agora falando dos nossos desafios dia a dia. Na hora que você entra realmente para começar a vender na internet, quando a coisa começa a rodar, tem algumas coisas. Uma delas são áreas de restrição de entrega. O Correio talvez seja, aliás, sem dúvida alguma, ainda é a única empresa, ou talvez a única, que ainda faz umas operações em áreas de restrição de entrega. Mas nós mapeamos isso. E assim, sendo bem sério, existem áreas em que o Correio chega com o carro, os caras param e falam assim, o que é que tem aí dentro? Eu vou ver se eu deixo entrar ou não. Literalmente, né? Então, tem algumas áreas que o Correio não entra. Os caras não permitem. É que nem Correio nem outros, né? Entrem. No caso do Correio, especialmente para cartas e tal, o Correio, por ser essa empresa, tem mais facilidade. Ainda assim, tem áreas que o Correio não entra. Então, nós criamos literalmente áreas de restrição de entrega em que o Correio não entra. Literalmente não entra. Ou ele entra escoltado. Então, a gente tem uma operação diferenciada. Então, tem várias áreas que a gente faz uma entrega diferenciada, com escolta e outras áreas que nós não entregamos. Aí, o carro não entra, mas o carteiro entra. O carteiro entra nessas regiões e notifica, dizendo, olha, a sua encomenda que você comprou pela internet está na agência tal ou em uma unidade operacional que nós internamente chamamos de centro de distribuição. Então, ele diz, olha, a sua encomenda está lá, passe lá e busque. Ela vai ficar sete dias lá para você. Então, essas áreas, a gente recebe muita reclamação tanto de consumidor e às vezes vocês, lojistas, que estão vendendo, falando, mas eu não sabia, como é que é isso e tal. A pessoa compra, não recebe, ela fica chateada. Então, ok, nós criamos já tem um ano e pouquinho que a gente está estruturando isso e está cada vez melhor. Então, ontem mesmo eu confirmei, nós concluímos a atualização desse primeiro semestre, ela acabou de ser feita. Então, dentro de mais uma ou duas semanas, a gente coloca nos nossos sistemas a informação super atual de como é que estão essas áreas. Atualizadíssima, né? Cada seis meses, a gente atualiza. E a gente diz o seguinte, olha, essa área eu não entrego ou essa área eu entrego com escolta. E mais, nessa área, como ela é uma área de restrição, eu não entrego no prazo normal. Então, se o Sedex quer um dia, naquela região vai ser mais sete. E a gente mostra isso tanto no site quanto no web service. Já vou comentar isso. só para vocês saberem, basicamente é Rio-São Paulo, estados, né? Sendo que aqui em São Paulo tem realmente diversas regiões, tem até umas brincadeiras, assim, que o pessoal lá dentro do Correio fala, olha, se for o distrito 020, o CEP que inicia com 029, eu não vou, né? O carteiro fala, eu não vou nem a pau, né? Não adianta querer mandar eu lá que eu não vou. Existem realmente algumas áreas meio complicadas. Então, por exemplo, essa aqui é uma imagem, um resultado que nós mostramos no site. Entra lá no site e perguntar sobre prazos, né? Lá tem um cálculozinho, botar determinado CEP. Se esse CEP for uma área de restrição, a gente dá essa informação aí, olha. Essa área não tem entrega e além da data de postagem, é oito dias para entregar lá. Por quê? Porque é um período que a pessoa, na verdade, vai até a agência e coleta. E naturalmente, que eu disponibilizo essa informação via web service, para que a sua loja virtual consulte o Correio na hora da compra e já informe o cliente previamente. O EBIT deu esses dados um tempo atrás que ele dizia o seguinte, problemas de entrega é o principal fator de insatisfação e o que mais afeta é voltar a comprar. Então, assim, esse é um ponto cuidadoso. É tanto que, especialmente nos últimos um ano, dois anos, o pessoal está dilatando os prazos, né? É melhor dilatar prazo no momento da compra do que prometer lá, não, entregue um dia e qualquer coisinha que acontecer na operação já vai para dois e o cliente fica insatisfeito. Eu me lembro de ver coisas no Twitter e reclamem aqui, eu achei legal uma do reclamem aqui. A pessoa entrou assim e falou, é um absurdo essa loja. Ela disse que ia entregar hoje, já são cinco horas da tarde e não entregou. Ela comprou no dia anterior, eu comprei ontem, ela disse que entregar hoje é cinco horas e não entregou, isso é um absurdo. Nossa, então coloca dois, três dias lá para facilitar um pouco esse processo. Até a informação antes é muito boa. Essa semana eu olhei algumas lojas sobre prazo de entrega e até fiquei assustado. Eu fico em Brasília, eu coloquei uma grande loja, eu coloquei para ver como estava o prazo e ele me anunciou 14 dias. Eu falei, não, é sacanagem. Também não, exagera. Mas é bom, tem uma flexibilidade, é bom colocar um prazo, um dia, dois dias a mais e entregar antes é muito melhor. Então, hoje o Correio já tem um conjunto de serviços disponíveis pela internet para integração. Tem vários empresas aqui da área de tecnologia, de e-commerce, que nós temos iniciado algumas conversas para que isso já fique na ferramenta direta, facilitado. De modo que várias coisas, algumas já tem, talvez nem todas, a gente está lançando alguns serviços. A gente consegue lá verificar o CEP, que é um negócio importante, verificar o prazo exato que o Correio dá, naturalmente que essa informação pode e deve ser manipulada sob prazo. Se o Correio diz que entregue em dois dias, então coloca lá. Mais um dia, geralmente você usa para fazer pick and pack, não sei o que, etc. E, às vezes, mais um dia de garantia, é melhor entregar antes do que prometer pouco dia e entregar depois. Sistema de coleta, automatizado, e o que nós chamamos de postagem aqui, a pré-postagem, envia todos os dados para o Correio, eletronicamente, porque isso tem uma facilidade gigante na hora da operação. O rastreamento, naturalmente, e logística reversa quando necessário. Tudo isso, hoje, é possível, e tem várias empresas que já fazem isso, tudo via sistema, tudo eletrônico. É claro que tem as interfaces também. Mas tudo isso pode ser integrado à sua ferramenta de modo que fique automático. Outro desafio da entrega, para que lado que eu aponto? Passa aí para mim, então. O meu não funcionou agora. Estava indo bem. Alguém passa aí para mim? Passa aí e dá uma olhada nisso aqui. Não, era só passar um slide adiante. Não, aí foi para o final. Volta lá. Para frente agora. Mais um, mais um. E aí, voltou? Beleza. Outro desafio da entrega é achar o cliente. E aí, nós já estamos criando uma solução. Achar o cliente por quê? Porque às vezes tem ausência de entrega. Para vocês terem ideia, embora não seja percentual tão alto, mas aqui em São Paulo, por exemplo, é 6%. A gente tenta fazer uma primeira entrega. Obrigado. e não encontra. Aí o Correio ainda tem um processo de segunda e terceira tentativa de entrega que ajuda, mas não resolve. Aí depois fica mais sete dias em uma agência do Correio para que a pessoa busque. A gente percebeu que melhora realmente, vai para, na prática ainda assim, devolve 1% das entregas a cada 100 que você manda uma volta. Isso porque ele disse o endereço, ele disse que iria receber, ainda assim volta. E aí nós, uma alternativa, é que é muito comum fora, se pensar Estados Unidos e Europa, são os terminais para que a pessoa passe e pegue de acordo com a melhor conveniência. Locais de grande fluxo de pessoas, ou públicos, ou shoppings, ou unidades de conveniência, de modo que ele passa lá e pegue a hora que ele quiser. Então, esse é um projeto que já está em andamento, até o final do ano a gente deve começar uns pilotos, logo isso vai ser uma realidade, pensar num timeline de um ano, um ano e pouquinho, isso vai ser realidade do Brasil, ou pelo menos nas principais capitais. Para que as pessoas escolham, para mim é muito simples, eu uso o metrô, então é muito simples eu passar em determinado local e pegar no metrô. Ou, estou indo para casa e no meio do caminho tem um posto, algum canto que eu passo e pego a encomenda, também para mim é muito fácil. E aí, esses que nós já estamos avançando, basicamente qual é a ideia? Nós disponibilizaremos essa informação para vocês, lojistas, vocês poderão oferecer isso aos seus clientes, e aí o processo interno, o correio naturalmente coloca nessa caixinha que notifica via SMS. Os estudos que nós já vimos em outros países, o pessoal assim que recebe SMS, corre para buscar. Cerca de seis horas de média, todos buscam as suas encomendas. Fica um negócio muito legal, a gente vai ter mais prazo ainda, ou seja, a tendência do prazo ficar ainda melhor para os clientes e resolve. Uma outra coisa que nós fizemos, bem rapidinho, é a segunda tentativa aos sábados. A gente faz a primeira tentativa, o cliente não está. Nós testamos esse modelo, está funcionando, inclusive, aqui em São Paulo e Rio. A gente deixa um aviso dizendo, olha, a segunda tentativa eu vou fazer aos sábados. pela manhã, ou mesmo à tarde, ao longo do dia. E essa efetividade aumentou em 50% as nossas entregas. Se antes a gente devolvia 1%, agora a gente está devolvendo 0,48. Então, nós tivemos um excelente aumento percentual de entregas. Isso já está rodando em São Paulo e Rio e nós, como os resultados foram recentes, tem uma semana agora foram muito positivos, a avaliação final, a gente vai colocar isso no Brasil todo para clientes de e-commerce. Então, a segunda tentativa aos sábados é quando a pessoa está em casa e recebe. É claro que se ela tiver urgência e quiser pegar antes, vai estar disponível, tem um aviso, ela pode ir lá na agência de correio e pegar, no dia seguinte ou quando ela tiver. O que a gente percebeu é que você faz a tentativa ali 4 horas da tarde no dia. A pessoa geralmente está trabalhando, no dia também está e no dia também está. Então, a eficiência diminui. mas aos sábados já se tem mais pessoas em casa. Outra dificuldade que a gente tem encontrado é a legislação como um todo. Então, o primeiro ponto é o decreto 7962 desse ano agora que, na verdade, modifica o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 49 que foi super ressaltado que trata do direito do arrependimento. Vou começar de baixo ali. Esse é um negócio, pessoal, que você, lojista, deveria capitalizar em cima. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu comprei numa loja uma grande empresa e quando ela entrou na internet ela era uma grande de varejo mas quando ela entrou na internet começou com ela e tal e logo eu fiz uma compra para testar a operação. Achei fantástico. Logo na primeira compra junto com o meu produto que chegou chegou uma carta dizendo caso você em respeito ao consumidor e a lei lá do Código de Defesa do Consumidor caso você não queira esse produto você tem o direito de arrependimento e já está autorizado você devolver esse objeto. Achei fantástico. É o que a Amazon por exemplo faz a vida toda. Quem compra aí na Amazon de algum tempo sabe disso. Então é um negócio que na verdade é lei mas o índice é muito pequeno. A gente está falando de 2% na verdade 2% de devolução mas efetivamente arrependimento é muito pequeno. Vale a pena faz parte do negócio e se você capitaliza isso especialmente nós pequenos e médios aqui você aumenta a credibilidade. Até hoje a gente deve às vezes até hoje a gente encontra pessoas eu tenho medo de colocar o cartão na internet eu tenho medo disso daquilo porque é virtual e não sei o que. Então se você garante não se preocupe se você comprar eu devolvo se você não quiser eu devolvo isso aumenta a credibilidade e pode naturalmente aumentar as vendas. E aí o decreto que saiu agora reforça isso reitera ratifica digamos assim essa questão do direito de arrependimento. E outras duas informações que realmente é muito bom gostei desse decreto especialmente eu acho interessante é reforçar a questão de que você coloca as informações da empresa coloque o CNPJ coloque o endereço coloque os telefones é muito ruim como comprador você entrar no site e não ter informação direito da loja eu quero ligar e não acho o telefone especialmente para pequeno e médio isso é muito bom aumenta a credibilidade então dê uma olhada no decreto e atenda coloque essas coisas. Nesse dia eu vi a notícia o Procon já começou a notificar algumas empresas do e-commerce porque não estão cumprindo o decreto. Logística reversa nós comentamos o correio oferece nível Brasil esse serviço de uma forma muito facilitada sua loja pode solicitar ou via sistema a pessoa recebe um código praticamente vai na agência do correio se quiser que é em agência e coloca ali naturalmente você vai pagar por isso pela devolução ou ainda se for um cliente especial você fala não vou ganhar uns pontinhos com esse cliente não fala onde você está que eu vou aí digamos assim vou aí fazer a troca ou a devolução que é a domiciliar e ainda tem essa questão da simultaneidade eu posso já mandar um novo produto fazer a troca e pegar o outro de volta enfim vocês tem ferramentas hoje para encantar o cliente no potencial problema isso é legal pequena e média empresa dá para a gente tratar o cliente dá para fazer algumas coisas muito interessantes que ganham o cliente às vezes dá um pequeno problema você faz um negócio desse você ganha o cliente para o resto da vida e naturalmente que ele pode chamar outros outra lei que tem que ficar de olho a lei de resíduos sólidos ela é de 2010 e tem algumas regulamentações sendo feitas mas ela vai começar a impactar os negócios que é o seguinte você vendedor e também a indústria são responsáveis pela destinação pós-consumo exemplo em 2010 inclusive eu tive a oportunidade de receber a Apple nós recebemos a Apple em Brasília ela tem isso como política mundial no site dela se você for lá já usei aqui meu iPod não quero mais ela te autoriza a mandar isso para uma recicladora e ela paga esse custo ela já implementa isso a nível mundial a gente até ficou assustado a gente acompanhava a lei ela nem tinha sido publicada eles já nos contataram para iniciar essa operação então é uma tendência algo que precisa o Correio está criando um novo serviço específico para pós-consumo porque o pós-consumo não tem pressa na devolução e às vezes a devolução tem um alto custo e que não paga nem o que vai ser reciclado então é um dilema isso o Correio está trabalhando tem algumas recicladores algumas empresas nós estamos criando uma solução ainda nesse semestre de pós-consumo que vai atender isso então já fiquem de olho outra coisa é a lei de entrega aqui em São Paulo especial eu vou falar não como o Correio porque o Correio é empresa pública mas eu lembro se estava ruim ficou pior essa lei atrapalha o e-commerce de fato essa questão de ter que definir exatamente qual é a data e o turno existe uma certa inviabilidade generalizada falando de e-commerce a lei trata serviço que é o cara que fala vou aí arrumar o cano da sua casa o cano que estourou ok se está combinando o cara o cara vai outra coisa é todo mundo que come na internet avisar fica um negócio meio complicado ainda mais sem custo e tal o que o Correio diz e é verdade é o Correio não se aplica a isso o Correio é uma empresa inclusive é uma empresa do governo embora seja empresa privada mas é direito público e ele é regido por lei federal então não se aplica essa lei e aí você fala bom mas e aí o que acontece então na prática vai ser uma discussão jurídica porque de certa forma é como se a lei exigisse algo que não pode ser cumprido pelo menos uma linha de entendimento é essa a Câmara Enet a ABCOM as nossas entidades de classe aí tem nos representado esse negócio estão brigando estão brigando o Correio tem a intenção sim de criar um serviço mas não tem jeito de não ter custo ou de não ter um outro modelo que você fala exatamente qual horário qual turno e qual a data exata a gente tem as datas mas especialmente o turno é uma complicação então é um desafio e hoje esse e-mail não está redondo esse negócio ainda tem que ser mais discutido outro desafio da entrega é a demanda do frete grátis quantos de vocês oferecem frete grátis na loja levanta a mão só para ter uma ideia é mais ou menos o que a pesquisa da ABCOM mostrou aí 70% oferecem frete grátis e o frete grátis alguém tem que pagar não é grátis outro dia alguém que compra pela internet chegou para mim e falou pô legal hein o Correio bacana essa iniciativa frete grátis eu falei não não é bem assim não não é bem assim não alguém está pagando para esse negócio aí e aí eu gosto desse livro do Dan Ariel vou fazer uma propaganda aqui para ele ele faz um monte de estudo alguém aqui já lê esse livro levanta a mão só para eu ver legal algumas pessoas show de bola a leitura especialmente para quem trabalha no e-commerce porque ele faz uns testes do grátis lá e vai te dar umas ideias uns insights muito legais sobre essa questão do grátis e outras coisas mas basicamente vocês aí percebem assim de forma geral concorda que o frete grátis aumenta as vendas sim ou não levanta a mão só para dar um sinalzinho aumenta é verdade a questão é é sustentável para vocês como é que como é que essa questão do seu fluxo de caixa da margem o frete grátis na prática não tira um pouco do seu lucro sim ou não tira ou não tira então como é que e outra tem a questão do prazo então na verdade o que a gente percebe aqui no Brasil é que começou o frete grátis legal tendência mundial mas muita gente começou a oferecer frete grátis com com o expresso o expresso é mais caro é mais ou menos assim eu te entrego grátis com dois dias pô custa caro isso então a sugestão é que tal frete grátis com um pouco mais de prazo e se você quiser no dia seguinte você paga um adicional ou a diferença porque aí fica bom para os dois lados isso é praticado na Amazon aí fora já há algum tempo já é uma tendência também no Brasil várias empresas estão usando a gente tem que levar isso a sério eu tenho por exemplo serviço econômico que é o PAC por exemplo e a gente tem inclusive visto uma tendência de migração do sedex para o PAC justamente por causa do frete grátis a boa notícia é a plataforma existe expressa e econômica o correio tem os dois para te atender e atender naturalmente o seu cliente mantendo as suas margens e assim para nós já encerrarmos e aí eventualmente a gente abrir aqui para as perguntas algumas coisas bem rapidinho o que o correio está pensando para o futuro o que nós estamos desenvolvendo aí deve sair logo primeiro a nova página de rastreamento facilita para os nossos compradores infelizmente a gente não manteve por muito tempo algumas siglas inteligíveis do tipo CDD CTE uns treinos meio doidos então a gente está substituindo tudo isso deixando a linguagem que o seu comprador entende que você pode colocar o rastreamento para ele lá com mais facilidade outra coisa é o envio do SMS o próprio correio está bancando essa operação de envio já está em teste quem posta hoje nas nossas agências não no site nas nossas agências se informa o celular a gente já está notificando mas é algo que a gente ainda vai terminar de construir a roadmap a gente vai implementar uma solução muito interessante para isso aí praticamente já está pronta outra coisa que nós estamos trabalhando é o pagamento na entrega ainda tem aquele cliente que tem medo de pagar no cartão de crédito eu já escutei de várias pessoas como é que você pagou o boleto por que não o cartão o boleto é mais seguro aí eu pergunto e se você se arrepender como é que você vai pegar esse dinheiro de volta o cartão você pede o estorno pede cancelamento o boleto já era pagou o cara não sabe responder a verdade é que tem medo de usar o cartão então por que não pagar na entrega diferente do SEDEC você cobrar esse pagamento primeiro você recebe no dia seguinte ou no mesmo dia depositado na sua conta na hora pagou já recebe isso já está pronto hoje a gente criou um intermediário entre o SEDEC que você cobrar e o pagamento na entrega então já temos hoje o pagamento em dinheiro na entrega lá na agência e você já recebe na hora antes demorava mais até bastante tempo inclusive o que nós estamos trabalhando agora é o que além de poder pagar na agência pagar cartão de crédito deve parcelar etc facilitar a vida do camarada e médio prazo na verdade estou falando médio prazo cerca de um ano um ano um pouco mais talvez e a gente permitir que isso na entrega com o carteiro os nossos carteiros a partir do final do ano início do ano que vem todos eles terão smartphones então a informação de entrega vai ser online abaixo online entrega online e aí nós temos a intenção de colocar cartão também nessa entrega para a gente encerrar por fim outro serviço com bloqueio da entrega que também é algo que já sai esse semestre o envio da SMS cometeu o track online é esse do smartphone e a prova de entrega eletrônica você receber também via web services quem foi a pessoa que recebeu quando e onde então alguns dos serviços então senhores de forma resumindo aqui o correio é essa plataforma nacional para trabalhar junto com vocês é a infraestrutura Brasil de e-commerce para trabalhar junto com vocês tem esses desafios todos mas tem inovações tem melhorias e eu agradeço vocês e fico à disposição para as perguntas obrigado muito obrigado salva de palmas por favor muito obrigado obrigado Obrigada.